Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E o dono da Pokébola tá aí, cê tá ligado, né? Cê sabe, né? Seguinte, eu sou o Edu Koffer e tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje, gente, tô aqui juntamente com o Paulinho porque a gente resolveu voltar a jogar Pokémon Go Sim, falei pro Paulo aí que ele devia fazer um canalzinho de game pra ele e começar a postar também Porque o Paulo já tem a conta, tem todos os Pokémon, tem até mais Shiny que eu e ele não grava Ele só joga assim, tipo, de roleplay Ele não grava nada, né? Ele joga Cast Royale e não grava Ele joga Pokémon Go e não grava, ele joga Minecraft de vez em quando e não grava É uma decepção total Caraca, obrigado Acho que vou entrar na mata Caraca, mas... Será que tem Pokémon na mata? Vou subir de moto aqui, tô vendo a garupa e eu venho trazendo assim... Melhor não, né? Ferguei aqui o carro Ih, dá pra sentir ele subindo Quê? Dá pra sentir ele subindo Dá, claro, ó, desligou o motor Só tem um ar ligado, olha que barulho que faz Por que que tá uma câmera de ré ainda? Se não tô de ré Pronto Tamo entrando aqui na mata Porque hoje eu tenho que conversar com vocês Olha o barulho É o tanto de mato chegando perto Eu não sei se vocês estão me vendo Porque tá meio escuro aqui a situação Mas... Tô subindo Tô subindo aqui pro... Pro infinito E além Quase Gente, esse daqui é o meu condomínio Tô de volta no Brasil, cês tão ligado E eu pensei bem assim Falei, mano, vou voltar a jogar Pokémon Go Só que eu tô meio perdido Eu não sei o que tem de novo Eu não sei o que tem de velho Eu não sei o que tem de nada Tem esse problema Então eu tenho que voltar, né? Não tem como você descobrir do nada Você tem que voltar aos poucos E perceber o que que tá acontecendo Caso agora é só mosquitos Eu acho que nessa casa do pica-pau Aqui a gente acha um PID Eu já tenho 100%, cara Ah, e você tem um Shines também Eu tô em busca de todos os 100% Porque eu tô quase aqui Eu vou mostrar hoje essa parada Conectou Conectou? Tô sem internet, gente Cadê o outro chip que você ia arrumar pra mim? Então, mostra o Shines aí, né? O que que aconteceu com chips? O chip sumiu O Paulinho tinha conseguido um chip pra mim no celular E o chip tava dando problema Aí eu fui lá e peguei o outro Falei, não tem problema, Paulinho Quando você arrumar o outro Eu coloco o chip nesse celular aqui Pra eu voltar a gravar Pokémon GO, né? Ah, tá ali, eu acho Hum, tá funcionando? Tá Volta o meu essa semana Aham, sem não, hein? Juju Então depois a gente coloca aqui no celular Mas, ó, tá cheio de Pokémon aqui perto, gente Tem até um Pokéstop Eu nem sabia que dentro do meu próprio condomínio Dava pra jogar Pokémon e gravar Pokémon Porque, tipo, dá pra fazer tudo aqui dentro Tem vários Ó, Shines Não brinca não, Vim Essa promessa aí desse Shines aí Teve dia da comunidade Esse cara pegou um monte de Shines E a gente não participou Sabe quando vai ter outro dia da comunidade? Nunca Mas, afinal, o dono tem em todos Mas não do Charmander, tem? Provavelmente ele vai aparecer Se ele aparecer em algum dia da comunidade Olha aí, Paulinho Olha aí, Edu Vou só pegar esse daqui Porque eu não sei se é 100% Então eu vou pegar esse daqui mesmo Porque eu tô esperando essa situação Vamos descer ali, ó Na mata Enquanto eu vou pegando aqui o Pokémon E vou conversando com vocês Ai, desgamento Aqui, ó Great Ball Aqui pra ele ficar dentro mesmo Porque eu não tô aguentando mais esperar Olha as cigarras Todo dia assim, ó Mano, ele saiu ainda Pilantra E meteu o pé? Não, ainda não Vai, meu querido Entra nessa pokebola Opa, nessa Great Ball Pegou Peguei Vamos ver se é 100% Chegou nem perto se é 100% Nossa cocô aqui Bom, gente Fiquei sem jogar Pokémon Go Por muito tempo, né? Eu sei Eu parei O Chris Brown continuou lá dos Estados Unidos É que, mano Chegou um momento assim Que tava meio complicado, né? Não tava vindo nada Tava difícil pra caramba Aí eu falei Não dá, não dá, né? Aí eu fiquei pensando Será que tem alguma coisa no meu condomínio? E fui ver Mano, tinha um monte de Pokestop Sabe aquelas casinhas de churrasco? Olha lá pro lado, ó É tudo Pokestop Sim Tem até ginásio Lá pra baixo também No final da sua rua tem um Não, eu vou colocar no lago É uma boa Tem dois ainda Tem no lago lá? Não, tem dois lagos lá Dá pra botar nos dois Vou colocar no lago e no pesqueiro Pode ser É, é verdade Eu só levo 40, posso pedir? Pode mesmo Mano, eu tô tão tempo parado Que eu não tenho uma pokebola Eu tô tanto tempo parado Que os músicos estão vindo, entendeu? Então eu não quero ficar aqui não Pelo amor de Deus Vou ter que voltar pro carro daqui a pouco Ai, vamos dar uma andadinha aqui Porque a parada é o seguinte, gente Eu fiquei um tempo antes de jogar Como eu falei pra vocês Eu não tô sabendo de absolutamente nada E a gente precisa entender o que tá acontecendo Teve evento de Halloween Teve evento do Charmander Que eu falei o que eu perdi Teve evento de tudo quanto é tipo Tá ligado? Teve muita coisa Que barulho que é esse? Tá tendo alguma coisa de casa de festa ali Festa é aqui, ó Mas tá tocando música solta lá Olha aqui pra você ver Não sei se você sabe, ó Mas aqui no meu condomínio tem as áreas gourmet Eu dei um rolé de bike aqui Eu achei assustador Por quê? Ah, porque eu fiquei com maior medo Do nada começa um barulho maior, ó Aqui no meu condomínio a gente tem aquelas áreas gourmet Que você pode alugar pra fazer churrasco Os meninos lá em casa estão arrumando um churrasco pra fazer E acabaram esquecendo que aqui tem uma área gourmet pra fazer churrasco Só que aqui é meio ruim, né? Porque dá 10 horas da noite e tem que fechar E entregar as chaves Mas... Quando quiser fazer algum aniversário, alguma coisa Você pode Só tem que andar um pouquinho, né? Falar que você aqui não é assustador? Não, gostosinho Tá gostoso Olha aqui, mó gostoso É que o Paulinho tem um apartamento, né? Tá de meia aqui andando na rua Ele é meio louco, né? Acredita que eu passei a mão antes mesmo Eu acho que a gente se perdeu Ah, é só vamos voltar aqui, né? Ah não, a área gourmet ali, ó Pra direita É a área gourmet É lá dentro também tem os bagulhos, né? A porteira Tem tudo, tem freezer, tem tudo Tem até forno além, eu acho difícil Tem tudo, Paul Se quiser pegar um dia aqui pra fazer um churrasco Só pagar cinquentão É cinquentão? Fala lugar isso aqui Não tá fechado Tem chave Toma da hora, hein? Ah, é loucura aqui, gente Meu condomínio é bem da hora mesmo Tem uma floresta dentro É uma coisa meio selvagem, né? E o que a gente tá jogando? Pokémon Onde tem? Pokémon selvagem Pode ser que a gente encontre assim Pokémon aqui no meio dessas matas aqui Vai ser complicado pegar eles, né? Porque vai que nasce no meio do nada assim, né? Mas é provável A gente tá aqui realmente no meio do nada E tem chance de nascer Pokémon aqui Obviamente No Pokéstop vai ser melhor Mas aqui tem como também, velho E a gente vai Catar um Pokémon 100% aqui um dia Eu tenho certeza O problema é Eu pareço de Pokémon, hein De verdade O que? Bicho? Ele vinha tacar, gente Bicho, eu gosto de... Como esquece o nome daquele negócio ali? O que? O que? O que? É isso então, gente Coisas que eu esqueci Dos Estados Unidos Meu chocador de ovos Eu não sei se eu trouxe Mas eu acho que Eu não trouxe meu chocador Então, pra chocar ovos aqui Vai ficar um pouco complicado Se bem que eu já tô andando aqui pra caramba Eu tô cansando já Daqui a pouco choca tudo Meu Deus do céu Eu já desisti de vir aqui Será que a gente tá no caminho certo? Tá, tá Eu não lembro se você passar por essa árvore quebrada Tá, passou, passou Certeza? Absoluto Foi a primeira coisa que eu olhei Achei mó assustador Achei nem um Pokémon selvagem A única coisa que eu achei Foi fadiga E cansaço Pokémon cansado Meu Deus, cansado Olha que legal A floresta é aqui E aqui do lado são as casas É tudo junto Não faz o menor sentido Eu acho que o condomínio fez isso aí pra meio que Manteira verde, sabe? Deixar mais arejado Só que não tá funcionando Porque eu tô sem ar Ai meu Deus Vou voltar pro carro Tá rindo Ai, estamos cansados Liga, por favor Bom, pessoal Eu queria falar pra vocês que eu tô de volta no Pokémon GO E eu vou continuar gravando essa jornada aqui em busca dos Pokémon mais rica do universo, né? Porque Pokémon GO é assim, a gente só coleciona, né? A gente vai em busca de Pokémon mais rica Eu já percebi isso daí Não tem fim nunca Quando você consegue um bom, você quer outro melhor É assim que funciona Então por isso eu tô aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu consegui Enquanto eu tava off, né? Porque por mais que eu estivesse parado Eu não tava parado 100% Eu tava pegando alguns Pokémonzinhos ali De vez em quando eu ia com o Chris Brown ali pra fazer algumas coisas De vez em quando eu ia fazer outros e tudo mais Então eu não parei 100% Eu parei 80% Foi quase completo a parada Mas não foi 100% Primeiro de tudo, eu queria mostrar pra vocês que aqui no meu condomínio tem muita coisa Tem Pokéstop pra caramba Então se você quiser ficar andando pelo condomínio de bike Fazer alguma coisa assim Eu vou poder gravar Pokémon de boa então Top Top Tem até o Pokéstop que eu vou girar aqui pra pegar Pokébola Porque eu tô sem Entendeu? E agora os caras aumentou a distância do Pokéstop Então eu tô podendo pegar, ó Lonjão Nossa, tá maravilhoso Eles deviam ter feito bem antes isso Só achei estranho que tá aparecendo craniços aqui no mapa Será que tá tendo algum evento? Eu peguei um aqui também Pokémon fóssil no mapa Eu não vou nem pegar porque eu já tenho Né? Eu já vou mostrar pra vocês aqui Porque hoje Vamos mostrar as coisas que eu consegui quando eu estava fora Começando aqui pelo Shines, né? Toca brilhantes aqui, né? Brilhantes Número 1 Temos aqui um Porgon Shine Do Brabo Do Brabo Pegamos também outro Magikarp Então vai ter outro Galho daquele vermelhão, né? Não vou precisar mais Usar aquele cocô Que eu troquei com o Paulinho Há muito, muito tempo atrás Consegui o raríssimo Gible Mano do céu O cara falou muito desde aqui Que era quase impossível conseguir Ó Gible Tá na conta doido coffee Nem sei quem tem aí, mano Tô falando que é raro aqui sem saber Consegui o Charmander aqui Shine Só que de chapéu Eu evoluo esse cocô Não sei porque eu fiz esse negócio Toda vez que eu peguei um Charmander Assim eu fico muito bolado Pra não falar o pior Consegui o baixo também Que é aquele do amor, né? Rui pra caramba Mais Shine também Outra Eevee, né? Já tenho várias outras Mas consegui uma outra Eevee C-Dot Já tinha C-Dot Outro C-Dot Outro C-Dot Outro C-Dot Outro C-Dot Outro C-Dot E outro C-Dot Só que evoluído, né? Então tava tendo evento Aí eu consegui um monte desse daqui Tá de boa Shine pra caramba também Esse aqui foi num evento também Eu acho que teve outros iguais, ó Foi num evento Então eu consegui bastante E o famoso Abra, né? No Dia da Comunidade Que eu também participei com o Chris Brown Acabei pegando aí Tirando isso, mano Vocês já viram Eu acho que todos os outros Tem aqui Lucario Tem aqui Giratina Tem aqui Darkrai Tem aqui Weavile Tem aqui High Horn Tem aqui um monte, mano Um monte Mas o que chama atenção Do pessoal na minha conta Não é o Shine Vocês estão ligados Eu tenho 80 Shines Mas Shine aqui Não me compra, gente Porque Shine Todo mundo consegue Não é vendo a comunidade aí Todo mundo Olha a volta de Shine Olha o tanto de C-Dot que eu tenho Entendeu? Shine não é o bom O bom é o 100% Se eu colocar aqui na minha conta 4 barra asterisco Vai aparecer Todos 100% que eu tenho E olha aqui, mano Eu tenho 75% Eu tenho quase o mesmo tanto Que eu tenho de Shine Só que de 100% A minha meta no Pokémon Go Vai ser conseguir 100% Porque eu não quero mais nada Só pra vocês terem noção das coisas que eu tenho Porgon Tenho 100% Quem não tá acreditando Olha aqui Tenho também Eevee 100% Tenho aqui Widow 100% Tenho aqui Feraligatr 100% Tenho Haldor 100% Peguei mais um ainda Consegui evoluir ele Tenho também 100% Tenho aqui Arcanine 100% Nossa senhora Sonhei com esse cara aqui Ele tem o Familek aqui também 100% High Horn 100% Que eu tenho que evoluir Tenho aqui o Hyrule 100% também Tenho aqui Ludico Que eu não sei o que é Mas também tenho 100% Execute também tenho 100% Magnamide também tenho 100% Oma Knight Tem aquele Que vai virar o Esqueci o nome dele Mas também 100% Chicoretinha 100% também Tenho aqui a Lakazan Tenho aqui Bedrill Mano Tenho aqui Bronzor Velho Tenho muito Metagross Velho Tudo isso que vocês estão vendo aqui é 100% velho Eu tenho muito Tenho Dragon Knight ali ó Tenho o Agron Tenho o Kabuto Tenho o Infernape Tenho o Swampert Tenho o Giratina 100% Demorei pra caramba pra conseguir ele Mas consegui Vaporion Tenho aqui Geodute Pony Tenho mais Geodute Tenho aqui a Jolton Tenho também o Venossauro Tenho esse daqui mano Que foi raríssimo Que eu nunca vi Ninguém com 100% dele Mas eu tenho também E mano vários outros só Gengar Tenho aqui esse daqui Que o pessoal falou que é bom pra caramba No PVP Mano Tá zica demais velho Minha coleção de 100% Tá muito zica Tenho que contar que tem uns lendários aqui Como Articuno Tenho aqui o Tirantar Que não é lendário Mas também bate igual né Tenho aqui vários outros E o meu primeiro né Que foi um porquinho Meu primeiro 100% aqui em 2019 Um porquinho Nem sabia que eu tinha esse porquinho Só pra gente ter noção Quantos 100% você tem? Tá não Esse aqui é outro Pokémon Você tem nove 100% Sim Ou seja É muito mais difícil conseguir 100% do que O Shiny né Quantos Shiny você tem? Deixa eu ver Eu não tenho muito Shiny Eu acho É que você também não pega muito né Sim Mas tenho certeza vai ter mais Shiny do que 100% Não Deu branco aqui Coloca brilhante Está em português seu celular Não Aqui ó Tem 14 14 Shiny Olha só tem os Darkrai da vida Ai que dó Ai desgamento Tem aqui Giratina também Sheldon Sheldon Eu tinha três Giratinas Eu peguei dois seguidos uma vez O que que você pegou o resto? Eu emprestei pro Chris Brown Mas eu sei que nunca mais Nem vou ver porque não tem como Tem um pelinho no seu óculos aqui Sério? Você não vai conseguir ver se você tinha óculos Pronto Saiu Resumindo o Paulinho era um mula do negócio Ele pegava 100% e trocava pra gente Era isso que o Paulinho fazia Mas não o Paulinho tem que começar a capturar também Tem que começar a ter os próprios Pokémon dele E parar de dar pros outros Porque é raro isso É raro Tem que não te dar até pra vender a conta Entendeu? Porque a conta fica tão rara Que vira Fica valendo grana Entendeu? Só que Não é a intenção né A intenção é a gente guardar pra gente Porque a gente é viciado A gente é nerd mesmo E a gente gosta de guardar E ostentar os Pokémon Eu sei que não é normal isso Mas É o que a gente faz Mas a gente fazia muito né Mas a gente faz Chegava alguém em casa Olha o Pokémon que eu tenho O Edu ele era o pior Porque o Edu ele sempre pegava Mano 100% vai deixar ele E aí ele pegava Ia lá no quarto do Cris Bell Aqui Cris Bell Aqui ó E entregava o telefone pra ele ver sozinho Era mó engraçado Então é isso gente Vou voltar com o Pokémon GO Vou tá fazendo as missões aí Vou tá fazendo várias coisinhas Eu vou pedir pro irmão do Cris Bell Trazer pra mim um chocador de ovos Lá dos Estados Unidos Pra gente conseguir fazer até Quest de ovinhos e tudo mais Que eu sei que tem ovos novos Então mano O bagulho vai começar de novo Espero que vocês tenham curtido essa notícia Porque Edu Koffe vai voltar com o Pokémon GO Hoje A partir de hoje É isso mesmo que eu tenho pra falar É nóis Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau